Um mês inteiro com os melhores preços para fazer a diferença nas suas compras. Domingo, a partir das 8 horas, começa na Rede Super V a festa das grandes ofertas. Com café da manhã, imperdível. Rede Super V. É só nesta semana a sua grande chance de aproveitar preços e descontos inéditos. Mega liquidação Eletrozom, a mais esperada do ano. Mega descontos de 50, 60, até 80%. Corra antes que acabe! Eletrozom! Um mês inteiro com os melhores preços para fazer a diferença nas suas compras. Domingo, a partir das 8 horas, começa na Rede Super V a festa das grandes ofertas. Com café da manhã, imperdível. Rede Super V. Em Jaraguá, você encontra Galeria Jaraguá Compras. As margens da BR-153. São mais de 100 lojas esperando por você. A Galeria Jaraguá Compras vai dar de presente para você um Uno Mili, uma TV 39 polegadas e um tablet. Faça suas compras e concorra a esses prêmios. Galeria Jaraguá Compras. As melhores lojas estão aqui. BR-153, quilômetro 357, Jaraguá. Fone, meia dois três quatro doze dezesseis zero um. Jaraguá. Terra Lendária. Uma cidade importante que conta parte da história de nosso estado. Uma cidade que, neste ano, ganha obras que vão transformar a vida de nosso povo. A farmácia municipal ampara quem precisa de medicamentos. Somente nos primeiros quatorze dias do mês de fevereiro, várias pessoas foram atendidas. Isso é apenas um pouquinho do que está sendo preparado para esta terra conhecida no Brasil pela força dos braços e habilidade das mãos de um povo que orgulha-se de suas raízes. A partir de agora, começa uma nova história. Você está preparado? Governo de Jaraguá. O futuro é agora. Jeans e Jandahô. Eu preciso de motivação. Minha única solução é minha queen. Ela está forte. Ela está sempre em meu coração. Quando eu quero. Todas as outras mulheres estão tentando. Mas eu estou vazia quando você está. E eles dizem... Todas as outras mulheres estão tentando. Mas eu estou vazia quando você está. E eles dizem... Você precisa de mim? Você acha que eu estou pretendo? Você faz você sentir que eu estou teatando? A Prefeitura de Jaraguá. Através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos. Está realizando o encascalhamento no setor Primavera 3. Fica melhor ainda para todo mundo, né? Não é só para Primavera 3, é para todo mundo. E segue também as frentes de trabalhos dos Tapa Buracos. Nesta terça-feira, as equipes estiveram nos setores Primavera e Anedite. Foi bom demais. Chegou na hora boa, porque eu estava precisando mesmo, né? Foi bom demais da conta. Muito em breve, toda a cidade estará com sua malha asfáltica totalmente reestruturada. Isso também estava horrível. Teve até um acidente aqui na minha porta esses dias. Agora está bom. Ficou legal. Está bom. Governo de Jaraguá. O futuro é agora. É Primavera, Verão nas mais de mil lojas róticas de NIS em todo o Brasil. Joraguá nos últimos anos tem convivido com o problema que tem tirado a vida de muitas pessoas e devastado muitas famílias. O uso de drogas vem crescendo cada vez mais, causando assim um número alarmante de dependentes químicos na cidade. Em Jaraguá vem sendo feito um trabalho de recuperação de dependentes químicos. Um verdadeiro desafio que vem sendo traçado, uma iniciativa pioneira do sargento da PM Ayrton e que traz esperança para quem chegou ao fundo do poço e está mudando a realidade de muitos dependentes químicos. Um lugar tranquilo e longe de tudo. É nesse espaço acolhedor a dois quilômetros de Jaraguá que dezenas de dependentes químicos encontram apoio para mudar de vida há pouco mais de um ano. O projeto ajuda na recuperação de usuários de drogas em Jaraguá. Primeiramente iniciamos o projeto Resgate há três anos atrás, com a construção de uma igreja para trabalhar a parte espiritual. E eu tinha umas empresas, eu abri mão de tudo para vir fazer a obra de recuperar essas almas que estavam sendo entregues às drogas. Aqui não é cobrado nada, é sem fins lucrativos, porque o que de graça recebeis, de graça vos dai, segundo a palavra de Deus. Então aqui é de graça. A chacra onde o projeto é realizado, além de muito lazer, também são ministrados cultos incentivando a recuperação através da fé. O verdadeiro objetivo desse projeto é libertar vidas, é ajudar a pessoa, a ressocialização dela, ajudar a pessoa no seio da família, porque não adianta só você trazer a pessoa, ajudar a pessoa, se quando ela sair ela não há um acompanhamento. A luta contra as drogas é uma responsabilidade de todos, e iniciativas como esta ajudam as famílias a ter esperança de dias melhores. É por isso que eu gosto muito do Sargento Ayudo, porque ele foi uma benção na minha vida. Nesta quarta-feira, um veículo que seguia de Jaraguá para São Francisco de Goiás, capotou em frente ao lago da Passarela da Moda, após ser fechado por um caminhão, que em seguida deu de frente com um buraco na rodovia e capotou. O motorista do veículo, Carlito Gomes, conta como tudo ocorreu. Foi o seguinte, eu vinha de São Francisco, fui para Jaraguá, peguei o trevo de Jaraguá para ir no fórum. E aí uma carreta me espremeu, jogou para cima e eu fui desviar dela e dei de frente com um buraco e não consegui manter o controle do carro e o carro desceu aqui abaixado e encapotou. Grande susto, né? Nossa, muito grande. Quem estava no carro com o senhor? Minha mãe e meu pai, estava do lado. Meu pai estava do lado e minha mãe atrás. O pai e a mãe do motorista, que também estavam no veículo, foram encaminhados para o hospital municipal da cidade. Está tomando o cinto de segurança? Está, tudo com o cinto de segurança. Por isso, fez o teste, a fã fez, até suspeitou que o cachorro estava com efeito de álcool, não estava, né? Sempre meio que fui desviar do buraco e o carro perdeu o controle e desceu abaixado. Sua mãe e seu pai, qual é o estado de saúde deles agora? O pai está bem, estava caminhando e tudo. Minha mãe que estava acramando muita dor e estava imóvel, né? Sentiu muita dor nas costas e na cabeça. Na última sexta-feira, um caminhão carregado de soja caiu em cratera, no meio da BR-153, entre Jaranápolis e Jaraguá, na altura do quilômetro 384, que se formou após fortes chuvas. O motorista do veículo teve ferimentos leves e conta como tudo ocorreu. Qual que é o nome do senhor? Boa tarde. Boa tarde, é Sebastião Teixeira. Sebastião Teixeira, como é que aconteceu esse acidente com o senhor aqui? Eu vim às 6h45 da manhã e, ao me deparar com um buraco, eu vim atrás de um caminhão e ele desviou do buraco. Eu não consegui desviar e, infelizmente, caí dentro da cratera, machucando a parte do joelho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trecho entre as duas cidades apresenta vários problemas na pavimentação e, por questões de segurança, a melhor alternativa foi a interdição total. Ainda segundo a PRF, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, foi avisado sobre o problema e uma equipe de técnicos e engenheiros foi convocada para avaliação sobre os riscos. Entre Jaranápolis e Jaraguá, a situação é precária. Como vocês podem acompanhar, onde o caminhão caiu na cratera, logo ao lado você pode acompanhar também uma grande erosão que se forma no local, o que leva à indignação dos motoristas. Como se diz, os nossos governantes estão deixando muita desejada nos reparos de obras, né? O dinheiro vaza tudo pelo ralo e ninguém faz nada. E tudo mais, e não lembra de fazer as obras necessárias para nós. Sem falar o surto que o senhor leva, né? Foi um grande susto, porque uma cratera, digamos assim, desse tamanho, ou o senhor cai na cratera ou fora da pista, né? É uma escolha difícil. É, sair do espeto e cair na brasa. Escolhi por cair só uma parte do caminhão, derrubar só uma parte do caminhão para não danificar muito bem a saúde, né? O senhor vinha de onde e ia para onde? Eu vinha de Goianesa com destino a Nápoles. A carga que o senhor está levando, o que é? É soja. Soja. Soja industrial. Para a retirada do caminhão da cratera, foi necessária uma patroa retroescavadeira e um caminhão do DENIT. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL